O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre Moraes, em coletiva, destacou que a rebelião não foi gerada somente pela rivalidade entre facções criminosas no Compage. Segundo ele, vários fatores influenciaram no massacre dos detentos e não há receio de que ocorra retaliações após medidas. No entanto, é preciso aproximar as inteligências federais e estaduais diante do caos visto nas últimas horas. Isso, obviamente, não teve um único fator, uma vez que grupos diferentes de criminalidade, de criminalidade organizada, existem todos os presídios, existem há anos e anos. E nós não vemos essa ocorrência como aconteceu aqui. Não é o único fator que leva a isso, são vários fatores. Entre eles, o fator é de duas facções, dois grupos diferentes. Mas são vários fatores que levam e é isso que a Força Tarefa, comandada pela Polícia Civil, está investigando. A chacina é considerada a maior e mais sangrinta do Amazonas e a segunda do Brasil desde as matanças no Carandiru, em São Paulo. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, 56 detentos foram mortos em conflitos no Compage na tarde de domingo. Houve rebelião também no Centro de Detenção Provisória Masculino e no Instituto Penal Antônio Trindade, na segunda. Ao todo, 184 presos fugiram, 40 foram capturados e 144 ainda estão foragidos. O secretário de Segurança Pública afirmou que os 56 corpos serão liberados ainda hoje, à medida que forem identificados. A CEAS já foi designada pelo governador para apoiar as famílias, o auxílio funeral já foi liberado pelo governador e nós vamos aqui, juntamente com a Defensoria e a PGE, tratar das indenizações cabíveis nesses casos. Diante da chacina, Arquidiocese de Manaus se pronunciou sobre o sistema penitenciário do Amazonas e salientou que é dever do Estado zelar pela integridade física e moral dos detentos. Olha, eu acho que nós devemos primeiro respeitar os direitos humanos, né? Quem está na gente, quem são pessoas humanas que estão lá dentro. Isso é fundamental e básico, porque eles traem a possibilidade. Depois, políticas públicas de educação, de trabalho, de restrição de vida, de trabalho com as famílias também fora. Isso é o caminho. Conforme o último levantamento da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, o COMPAS de hoje abriga quase o triplo de presos de sua capacidade, o que representa um excedente de 170%. O que é 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 o que Obrigado.